Olá galerinha, hoje eu vou mostrar os presentes que eu ganhei de Natal Sofia vai mostrar os presentes de Natal Por qual que você vai começar Sofia? Vou começar com esse chocotone daqui Sofia ganhou o chocotone da prima Sara Sim Eu também posso comer né? Pode Então tá, qual que é o próximo? Essa bolachinha que eu ganhei da minha avó Ah, bolachinha de Natal, olha que fofo, mostra aqui bem perto da cama Olha, nem dá vontade de comer, de tão fofinha Que gracinha né só? É, tá escrito Feliz Natal Então se você não vai comer, vai guardar? Aí eu tenho que comer né? Tá, e o outro? Um brinquinho que eu ganhei da minha tia Um brinquinho, do que que é esse brinquinho? É da Minnie É da Minnie, é bem fofinho né? É, vou abrir Mostra aqui pro pessoal Aqui Consegue abrir? Consego Vira aqui pra câmera Sim Olha pessoal, que bonito Tem glitter parece É né? De quem que você ganhou? Da tia? Da minha tia Qual tia? Tia Isa Manda um beijo pra ela Beijo Gente, a Isa é lá de? Belém Belém Agora mostra os outros Tá bom Vou fechar a caixinha aqui Vou pegar É um casavão moletom este É uma blusa de moletom É Um presente de quem que foi? Da minha prima Sara Da prima Sara né? É Mostra aí Olha Puxa o toquinho pra trás ali Sim Isso Ele é bem quentinho né? É Aqui pra nossa região né Sofia? Só chove e faz frio né? É Então tá bom Agora mostra outros A Sofia ganhou bastante roupinha né? Nesse Natal Ganhei Aqui Vou pegar o livro Vou deixar esses daqui aqui E vou pegar o livro Que foi a minha prima Que me deu E ela que fez Qual o nome da sua prima que deu? Sara A Sara né? A Sara tem vídeo aqui com a Sofia né? Ela fez Olha que legal Ela fez um livrinho na escola Abre aí filha um pouquinho Pro pessoal ver Aqui É um livro personalizado Ela fez só quatro né? Então só quatro pessoas tem esse livrinho E eu sou uma delas É a Sofia é uma delas Espero que eu goste do livro Beijo Sara O nome ó É uma viagem e a terra É uma historinha É Né? Vira aí Aqui ó Então tem a historinha E ela fez os desenhos Então no livro tem os desenhos Que a Sara fez né? Sim É bem legal Depois nós vamos ler esse livro É Que mais Sofia? Eu ganhei dois negócios de massinha Será que a Sofia ganhou massinha? Ela pediu pra alguém? Pediu Pra alguém que você pediu? Pro papai noel É O nome qual que é? Sofia 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 E esse Sofia Que você quer ganhar de presente do papai noel O negócio de fazer massinha O negócio de fazer massinha Lá no parque Sofia Falou pro papai noel que queria massinha pra fazer Comidinhas E ela ganhou esse daqui É de sorvete De sorvete Que eu ganhei da vovó e da mamãe Isso E qual o outro? E esse eu ganhei do papai Que é de cupcake e bolinhos Ah é aquele Bem legal De confeitaria É Né? Depois nós vamos abrir pro pessoal ver né? Sim Eu até fiz um sorvete e um cupcake Ah a Sofia fez um sorvete e um cupcake Pra mamãe agora né? Depois nós vamos mostrar como é que ficou Vou deixar aqui Depois a gente abre ali pra eles verem o que que vem dentro É Aí eu ganhei esses pijaminhos e os vestidos Abra pro pessoal ver aqui De quem que você ganhou esse pijaminho? Esse daqui foi também da minha tia Isa A tia Isa É A Sofia não usou ainda né? Ainda não Vem uma blusinha, tem uma calça também né? Tem Deixa eu dobrar aqui Aê Vou pegar a calça Esse daqui também não usei ainda É uma calça É Um pijaminha É um pijama Agora pro verão é bem bom aqui né? Porque aqui não esquenta muito não né Sofia? É ele também é meio quentinho E esse daí é o outro mais fresquinho Olha só cheio de coraçõezinhos É também é um pijaminha Um pijaminha Tem o conjunto com essa blusinha Ah tem a blusinha né? Que faz o conjuntinho Sim que é deste Do shortinho Tá Abre quero ver Aqui Olha bonjour Cheiri tá escrito ali ó O que que é isso? Bom dia querida Ah Eu não sabia E a Sofia ganhou dois vestidos Vestidos Ela queria vestidos bem coloridos né Sofia? É Mostra então qual que você ganhou aí Ela já gravou vídeo com esse vestido né? Ah Esses dois eu acho Esse aqui né? Também É Esse Cheio de brilho Ele é bem colorido O que que tá escrito aqui? Ah esse eu já não sei E eu I am so fashion forever Fashion forever For girl For girl Girl é o que em inglês? Menina Menina Vou deixar aqui também E também ganhei este vestido rosa E esse rosa Sofia também já fez fotos com esse vestido né? Happy, feliz, menina Ah a Sofia gravou qual que foi o vídeo com esse vestido? Foi o do? Do pintinho amarelinho O que que é? É velhão É Ah é Bicar é arte É Esses foram os brinquedos Esses foram os brinquedos que estão aqui em casa né? Só porque ela deixou alguns lá na vovó Deixei Que ela já tinha ganho também Que ela abriu Qual que é? É um estojo né? Ah é uma sandalinha da Luca E um estojo de fazer pulseirinhas Um estojo de fazer pulseirinhas né? Que legal E vamos mostrar pro pessoal então como é que é aqueles brinquedos lá da massinha? Sim Que vem dentro? Abre né então Uma das caixinhas Eu abro essa primeiro ou essa daqui? Tanto faz, você escolhe Essa que já tá aqui Essa qual que é essa? Essa é do sorvete Por onde que abre é aqui Ah não dá pra abrir Ah aqui É mais fácil Tá do outro lado né? Tá do outro lado né? Aqui Aí Tem os Vem os Aqui Também tem Que a gente coloca A gente coloca a massinha aqui dentro Coloca esse negocinho aqui e aperta e sai a massinha aqui Ah é outro formato né? Tem Também tem Isso é tudo pra fazer o sorvete né? Ah essa eu já sei o que que é uma colher pra tirar o sorvete em bola É Tem uns potinhos e pode tipo pegar pra tomar Esse é pra pegar né? É uma colher, um pegador É Também tem E aí tem umas forminhas bem fofinhas né? A forminha de picolé Mostra aqui É Ó uma forminha de picolé Sim E a outra Tem o meu animal preferido aqui O panda Olha que fofinho Ele é muito fofo Também tem outro animal Um unicórnio Olha esse unicórnio eu não tinha visto Não? Não, você não fez nenhum ainda pra mamãe Não, ainda não Só do panda E mais? Vem mais alguma coisa? Vem os palitinhos Do picolé E vem palitinhos ó Sim Porque daí você faz a massinha né? Na forminha e coloca aí né? É Tem de bolinha, coração e estrela Muito bem Acabou? Ainda não Esse é o último E tem uma faquinha Uma faquinha Tem um gatinho aqui na ponta Deixa eu ver Aqui Dá pra ver? Dá pra ver um gatinho ó Bem fofinho né? Sim Então esse é o da sorveteria É Só que tem uma coisa também que vem aí né? Eu vou pegar pra mostrar pro pessoal Você já fez um sorvete né? Já Vou mostrar pra ele Tá Mostra pro pessoal Sofia Aqui Ele vem essa casquinha aqui ó De sorvete Parece de verdade Parece de verdade A Sofia fez um sorvete aqui pra mamãe Mostra aí Bem colorido ó Bem colorido Parece uma sininhoquice É Ela fez pra mamãe Então vem essa casquinha também né? É Tá E agora eu vou mostrar outro Que é da confeitaria Sim Só um pouquinho Ainda tem mais uma coisa aqui Ah tem As massinhas Que é o principal né? Se não não dá pra fazer nada Caiu todas as massinhas? Caiu Tá faltando uma massinha? Ah não Tá aqui Quantas massinhas que veio aí nesse brinquedo? Um, dois, três, quatro Quatro? Vem Vem uma massinha marrom Uma azul Ih Uma branca E uma Vermelha Ah Uma vermelha Sim Quatro massinhas então né? É Nessa sorveteria E agora eu vou mostrar Bem legal Agora eu vou mostrar o outro Que é a Confeitaria Esse daqui eu acho que eu consigo É Abrir o plástico O que será que vem aí dentro hein? Vem também acessórios Vem bastante forminas também diferentes né? Vem Vamos abrir A Sofia amarrou né? E agora? Não Não consegue abrir não Você tá amarrando mais ainda Não Ainda não Vem Abriu? Abri Vem Essas forminhas daqui Que tem coração Estrela Dâneas Essas daqui eu não sei Um negocinho de cachorro De cachorro? Sim Ah é pra fazer decoração né? É Mostra aqui pertinho Essa forminha Aqui Olha Vem vários Ah vem coração Vem um bonequinho Vem um bonequinho Vem uma florzinha Vem uma ovelhinha Uma carinha É Tem bastante formato Pra fazer o enfeite né? A decoração É Também tem Deixa eu ver Outra forminha Que tem frutas Tem uva Cereja Pera Morango Maçã Abacaxi Laranja Melancia Nossa quantas frutas Deixa eu ver Banana Carambola até tem Bastante também Bastante formato de frutinhas E olhando assim É uma maçã mordida É uma maçã né? Aqui Ah a forminha é uma maçã mordida É Então tem que mais que vem aí Sofia? Tem um negócio repetido aqui Olha Tem dois desses Ah é E eu tenho aquele É igual aquele né? Da serveteria Só que vem dois aí nessa embalagem É Tá Aí também tem Outro desse daqui Aqueles formados bicos né? Pra fazer os formatinhos Sim Igual confeitaria né? Aqueles bicos de confeitaria Também tem a faquinha A faquinha também veio né? Agora Sofia ficou com duas faquinhas Sim Vem também Aquele rolinho O rolinho Vem Esse daqui Mais um pegador É E um potinho Um potinho Na verdade Vem eram dois potinhos né? Só que um eu não sei Porque o outro ó A Sofia fez aqui ó Pra mamãe Um cupcake Ó Ela colocou coraçõezinhos né? Mostra aqui pro pessoal Cupcake Olha só Ficou bem fofinho né? Então vem Ficou Vem duas forminhas dessa né? Sim Só um pouquinho Eu não tinha deixado uma colherinha Junto com esse sorvete? E cadê a colherinha? Ah Tá aqui ó A colherinha ó Veio junto com O da confeitaria Veio mais uma colherinha ali né? Sim Esse daqui não veio Ah O do sorvete não veio Não E quantas massinhas vieram nesse da confeitaria? Da confeitaria? Deixa eu ver Eu acho que vieram seis Seis? É Tem duas repetidas eu acho Que era o marrom e o branco Vou deixar aqui Tirando Ah essa vieram seis né? Sim O marrom Veio uma marrom e um branco Igual a outra também Veio uma marrom e um branco Uma roxa Ah essa não tem na outra roxa É Que se usou ali né? Sim Um sorvete Uma rosa Uma rosa Uma amarela E uma verde Como é que é verde em inglês? Green Green Então aqui estão todas as massinhas ó Agora Sofia pode fazer bastante Comidinha né? É Pode usar as massinhas pra fazer outros tipos também né? Sim Aqui tem pra sorveteria, pra confeitaria Mas dá pra fazer muito mais coisas né Sofia? É Então é isso aí né galerinha? Sim Esses são os presentes da Sofia Que ela ganhou do Natal Você gostou Sofia? Adorei Então diz assim obrigado a todos que me deram presentes E ao Papai Noel né? Sim Que ouviu o teu pedido né? É Então manda beijo pro pessoal Tchau pessoal Beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Que vocês gostaram do vídeo Deixa o like e se inscreva no canal Aê Tchau Vamos brincar agora É Tchau 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 Tchau